A gente vai precisar de uma placa de cortiça do tamanho que vocês quiserem. Essa eu comprei no Reacuim Shop e eu separei aqui várias coisinhas como cola, fita adesiva, percevejo, flores, o que vocês quiserem para deixar o mural de vocês bem bonitinho. Também vamos precisar de revista, papel cartão e tesoura para fazer o nosso mural. Aqui eu imprimi várias imagens, eu separei essas imagens no meu computador, então vocês podem fazer a imagem que vocês quiserem para colocar no mural de vocês. Eu comprei esse adesivo no Reacuim Shop e vou colocar em volta de todo o mural. Se você não tiver, você pode usar fita colorida ou você pode colocar qualquer outra coisa. E aqui eu vou estar recortando todas as imagens que eu criei, só lembrando que vocês criem imagens de coisas que realmente inspiram vocês. Coisas que vocês querem que aconteçam nesse mês ou no próximo mês, durante esse ano. Então, façam imagens ou criem imagens de coisas que realmente vocês querem. E vocês também podem tirar inspirações da revista, né? Aqui, por exemplo, tem uma maquiagem da Chanel. Não tem quem não se inspire num produto da Chanel, então quem sabe esse ano eu consiga. Então eu recortei ele e vou recortar diversas coisas para colocar no meu mural também. E aqui está um pouco das minhas inspirações. Eu não acrescentei muita coisa no mural para não deixar ele super carregado, porque a gente está no começo do ano ainda, então tem muito tempo para eu me colocar muitas coisas. Por enquanto, é só essas que eu preferia mesmo. Eu vou estar usando também papel cartão, aqui eu tenho vários coloridos. E eu vou estar usando papel cartão para deixar a imagem um pouquinho mais firme de algumas coisas pequenas, que eu quero deixar reunida tudo num cartão. Então eu vou cortar um quadradinho e vou estar colando essas imagens tudo no cartãozinho. Eu coloquei fita dupla face em volta de todo o mural, porque eu não quero furar a parede com o prego. Então vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E aqui eu coloquei as imagens mais ou menos do jeito que eu quero que fique no meu mural. Aí fica do jeito que vocês quiserem arrumar as imagens. E eu comprei essas tachinhas aqui super fofinhas no Daiso, vem um monte, então eu vou estar utilizando ela no meu mural. Eu separei essa florzinha aqui bem bonitinha e atrás eu vou colocar uma alfinete também, uma tachinha, e vou colar com cola quente, porque eu quero colocar uma florzinha, deixar o mural assim com ar mais fofinho. Dá para fazer vários, vocês podem colocar corações, o que vocês quiserem, fica bem bonitinho. No meu mural eu vou estar usando fita dupla face para colar ele, porque eu não quero furar a parede com pregos. E agora é só escolher o lugar que você quer que o seu mural fique, lembrando que seja um lugar que você sempre esteja vendo, sabe? A ideia é que você sempre olhe para o seu mural e lembre das suas inspirações. E o resultado final é esse, gente. Fica super bonitinho e vocês vão gastar bem pouquinho para fazer esse mural. O importante é que vocês criem o mural de vocês, coloquem todas as suas inspirações, e que ao longo do ano vocês vão acrescentando mais e mais inspirações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha aqui, comente aqui abaixo se vocês têm um mural ou se vocês vão criar um também. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!